Olá, você fecha um contrato que estabelece com uma outra parte que ela vai indenizar você caso o objeto desse contrato sofra um dano ou se perca por completo. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje vai falar sobre os seguros, como funcionam as armadilhas e como não pagar muito as seguradoras e ter uma cobertura de acordo com a sua necessidade. Eu procurei o que seria importante para mim na hora que eu precisasse utilizar o seguro, porque hoje a grande massa procura preço e eu acho que você tem que mesclar o preço com a qualidade no serviço prestado. A necessidade de Anderson era ter a tranquilidade de que se algo acontecesse de errado com o carro dele, estaria protegido. E assim são as modalidades de seguros, são muitas e por essa diversidade tem que ser bem adaptadas ao que você realmente deseja, como explica o advogado Geraldo Tardã, que dá exemplos sobre seguros de carro e residência. Eu sou uma pessoa que eu não posso ficar sem carro, então eu faço a contratação de um carro reserva por até 15 dias. Então tem pessoas que podem ficar sem carro, não tem problema, porque essa contratação do carro reserva, ela é uma adicional, tem custo isso. Verificar se todos os equipamentos do carro que você queira ter como cobertura, que você pode fazer cobertura também de acessórios, a mesma coisa para residência. Eu tenho uma certa precaução. Então o meu prédio, os edifícios são obrigados a ter seguros de incêndio. Esse meu seguro, ele me garante 40 dias no hotel, o do prédio não me garante. Então se pegar fogo, eu ter 40 dias vai ficar no hotel até pintar meu apartamento. Ele me indeniza em roupas, eu liço um tanto de roupa, ele me indeniza em roupas. Então tem vários procedimentos, várias coberturas que é possível fazer. Esse tipo de cobertura salvou o Anderson, que também tem seguro residencial. Eu tive um problema de dano elétrico na minha residência de um raio que caiu próximo, danificou alguns aparelhos, acionei o seguro, o seguro foi, fez a vistoria, constatou o dano, não tivemos problema nenhum. O seguro é todo o contrato pelo qual uma das partes se obriga a indenizar em caso de acidente, o chamado sinistro, a outra, com um prêmio em troca de um pagamento. Uma das coisas mais importantes a se ter em mente ao contratar um seguro é não minta para garantir a cobertura. Você pode ficar sem ela. Se você mentir, você vai ter a recusa da cobertura. Então o cara chega para você e vai traçar para o seu perfil. Tem garagem em casa? Tenho. Tem garagem no trabalho? Tenho. Tudo isso é pontuação para reduzir o valor do seu seguro. Todas essas informações devem ser passadas com precisão para a seguradora. Idade, quem dirige, onde mora e outra coisa. Se mudar o endereço, faça a comunicação, porque eu já vi negativa porque a pessoa não informou. Lógico que entrou na justiça depois e ganhou, mas teve o trabalho. Atualmente, as seguradoras estão dispostas a segurar quase tudo. Além de carro, residência, vida, tem seguro e assistência para viagem. O seguro viagem você paga e depois você é reembolsado. A assistência viagem, não, eles pagam direto para você. É melhor. Esses dois seguros têm 33 tipos de coberturas. A chance de você ter um acidente no exterior é gigante. E quem tem dinheiro para poder manter essa despesa no exterior? Ninguém. Você não se enquadra no serviço público se esse Estado tiver serviço público. A grande maioria talvez não tenha para onde você vai. Então, tudo isso é um risco. Temos também no mercado outros tipos de produto, mesmo que não exista esse produto na prateleira da companhia seguradora, ou que não tenha ainda esse produto criado ou autorizado pela SUSEP para operar, você pode trazer o seu pleito ao seu corretor de seguros, para que o mesmo leve à superintendência de seguros privados e que ali possam tabular um produto que atenda à exigência do seu consumidor. As empresas que atuam no mercado brasileiro só podem funcionar com autorização da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. O órgão foi criado pelo Decreto 73 de 1966. É vinculado ao Ministério da Fazenda e é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Qualquer reclamação contra corretoras e seguradoras deve ser feita à SUSEP. E não faltam motivos para isso. Esta advogada fala sobre um processo gerado por uma falsa informação do corretor de seguros que acabou prejudicando o segurado. Ele estava vinculado a uma empresa e depois ele quis mudar para outra empresa. E nisso o corretor falou, afirmou e inclusive encaminhou um e-mail falando que ele não teria que ficar com aquele período de carência. Ele não teria que, seria isento desse período de carência. Isso foi afirmado pelo corretor. Mas por uma falha de comunicação entre o corretor ou não sei se havia uma má féle naquela situação, esse consumidor fez um novo contrato e essa nova operadora de plano de saúde não o isentou dessa carência. Agora, nessa situação que eu te contei, o que aconteceu é que a juíza condenou a empresa pagar dano moral pela demora. Aquele segurado que se sentir prejudicado diante de uma situação administrativa junto à companhia seguradora, ele pode, através da internet, através de uma correspondência ou através de forma presencial, ele pode levar essa representação, essa denúncia junto à autarquia, à SUSEP. Pelo erro na informação do corretor ou da própria seguradora, seja por desconhecimento ou má fé, é preciso ficar atento na hora de contratar, porque existem armadilhas no que é oferecido. A negativa de cobertura quando o segurado mais precisa, que é o momento de receber o prêmio, também é um problema. Os especialistas recomendam, se houver a negativa, primeiro. A seguradora tem 30 dias para responder se vai ou não dar a cobertura. Segundo. Caso haja a negativa, procure o PROCON ou um advogado que vai analisar a pólice, porque se for o caso de abuso, ele pode entrar com uma ação de cobertura de seguro. Terceiro. Atenção. Para recorrer à justiça, é preciso que o NÃO da seguradora seja documentado, por escrito. E quarto. Você tem até um ano de prazo após o sinistro para exigir a cobertura.